Oi, meu nome é Daniel, este é o canal Literatura e Eu, e hoje nós vamos conversar sobre Hernani, do escritor francês Victor Hugo, encenado e publicado pela primeira vez em 1830. Eu já falei aqui várias vezes sobre o quanto eu sou apaixonado pelos romances do século XIX. Em muitos deles, eu me deparei com referências a uma ópera de Giuseppe Verdi chamada Hernani, e eu tinha muita curiosidade de conhecer essa obra, o que era que os personagens estavam assistindo ali no teatro, e eu descobri depois que a ópera do Verdi era baseada em uma peça teatral do Victor Hugo, o autor de Os Miseráveis, e fiquei com muito desejo de conhecer essa peça de mesmo nome, que também se chamava Hernani, só que com H. A ópera do Verdi é Hernani sem H. Mas passei muito tempo procurando inutilmente essa obra do Victor Hugo, não encontrava em português, geralmente só achava mesmo no idioma original, em francês, até que finalmente eu descobri essa edição aqui da Editora das Américas, que lançou as obras completas do Victor Hugo, se eu não me engano, nos anos 50. E aqui nós temos não só o Hernani como parte da correspondência do Victor Hugo, de 1815 a 1882. E, inclusive, aquela famosa edição de Os Miseráveis da Editora Pós-Acnaife, tem a tradução que apareceu pela primeira vez nas obras completas editadas pela Editora das Américas. Logo no prefácio do Hernani, nós nos deparamos com um Victor Hugo um tanto inconformado. Ele, na postura de autor romântico, pretende que a literatura acabe ganhando uma liberdade maior. Ele está revoltado por ter tido que censurar várias cenas do seu Hernani, e ele vai questionar isso no prefácio aqui da peça. Isso nos faz perceber que o romantismo, naquela época, já era um avanço, já era uma ousadia dentro da literatura. Na primeira edição do Hernani, vai aparecer um título alternativo, chamado A Honra dos Castelhanos. E esse título é bastante acertado e condizente com a obra, porque, para o leitor do século XXI compreender essa peça na sua totalidade, ele precisa aceitar, conhecer as tradições e as crenças que perduravam na Espanha do século XVI. Aqui no Hernani, o leitor moderno vai encontrar passagens assim inadmissíveis, acontecimentos inconcebíveis, posturas de certos personagens, atitudes que nos parecem, para os dias de hoje, inacreditáveis. Então, se você não for capaz de abrir sua mente para entender essas questões de honra que vigoravam na Espanha do século XVI, você não vai conseguir compreender e captar tudo o que se passa aqui em Hernani. Hernani é um jovem pró-escrito, filho de um homem que foi morto por uma ordem do pai do rei da Espanha. E Hernani tem muita sede de vingança, mas logo aqui no começo da peça, a sua prioridade, antes dessa vingança ser realizada, é de fugir com a sua amada Dona Sol, que aqui no texto aparece como Dona Sol, mas que eu prefiro chamar aqui de Dona Sol. E essa Dona Sol já está prometida em casamento, infelizmente, para o seu velho tio, Dom Rui Gomes, que é o duque de Pastrana. Mas Hernani não sabe que tem um outro rival, que é nada mais e nada menos que Dom Carlos, o próprio rei da Espanha. E Dom Carlos imediatamente vai ficar ali no encalço do Hernani para descobrir o que realmente existe entre ele e Dona Sol. E ele vai subornar a criada da Dona Sol para poder entrar no quarto dela sem que ninguém saiba. Ele se esconde no armário. E essa é uma das cenas mais famosas do Hernani. Inclusive, ela é citada no Moço Loiro do Macedo. E Dom Carlos vai ficar ali escondido, esperando o encontro do feliz casal. Quando o Hernani finalmente chega, Dona Sol recebe como uma amante apaixonada. E Dom Carlos fica furioso, vendo ali o casal tão feliz e apaixonado. E decide surpreender os dois assim do nada, causando um grande susto em todos. E ele não vai se identificar como o rei. Ele vai apenas dizer que é um dos pretendentes da Dona Sol. E o Hernani, é claro, fica muito irritado com aquilo. Vai desafiar Dom Carlos. E os dois vão ter um terrível duelo. Que só será interrompido pelo duque. Que chega ali e fica super surpreso com aquela visita inesperada. Aquela presença de dois homens no quarto da sua futura esposa. Então, ele quer saber imediatamente o que é que está acontecendo. E para evitar uma confusão, Dom Carlos vai se identificar logo como rei. E dizer que ele precisava resolver um assunto muito sério. Porque o avô dele, que era o imperador da Alemanha, havia falecido. Então, ele queria pedir um conselho ao duque. Porque ele estava interessado em fazer uma candidatura ao Império da Alemanha. E ele vai dizer que o Hernani era só um dos homens do seu secto. Com quem ele tiver ali um breve desentendimento. E o duque vai acreditar. Claro, né? E a princípio, eu confesso que eu não dei muita atenção a essa candidatura do Dom Carlos. Ao Império da Alemanha. Porque isso, de fato, é verdade. Ele não mentiu. Porque eu achava que isso era apenas um elemento sem importância. Um elemento secundário. Então, eu lia muito rapidamente as passagens que tratavam disso. Mas me arrependi muito. E até tive que reler muitas e muitas cenas do Hernani por conta disso. Eu não sabia que o interesse de Dom Carlos ao Império da Alemanha ia intervir diretamente no destino do casal principal. Encerrada a confusão, o Hernani vai embora. Mas a Dona Sol, muito discretamente, vai combinar o encontro com ele para o dia seguinte, à meia-noite. O que não passa despercebido, ao ouvido, aguçado, de Dom Carlos. Que, mais uma vez, vai se antecipar. Vai chegar primeiro que o Hernani no dia seguinte. E vai declarar o seu amor por Dona Sol. Ainda que ela não esteja interessada em ouvir as palavras dele. Ela é muito clara que o amor da vida dela é o Hernani. Mas o rei não vai levar em consideração o fato de que a Dona Sol não corresponde. Ele vai continuar insistindo. E, vendo que ela não o aceita de forma alguma, ele decide raptá-lo. E ela, desesperada, se apodera de um cunhal que estava ali com o rei. E o ameaça com ele, até que Hernani chega aqui para salvar essa situação, felizmente. E Hernani desafia mais uma vez o rei. Só que agora eles já não podem mais duelar. Simplesmente porque a verdadeira identidade de Dom Carlos foi revelada. E aqui para os princípios e costumes da época, seria inadmissível que um rei duelasse com o pró-escrito, né? E assim, incrivelmente, o Hernani vai permitir que o rei vá embora. Mas é como eu disse, se você não for capaz de levar em conta as questões de honra que vigoravam aqui no século XVI, você não vai conseguir conceber isso na sua mente. Então é necessário você entender isso primeiro para você compreender a atitude tomada pelo Hernani. Nesse momento, Dona Sol vai propor uma fuga imediata com o Hernani. Mas ele hesita em fugir com ela, ele vai explicar que não tem condições de mantê-la e tudo mais. Embora ela esteja disposta a sofrer todos os sacrifícios possíveis. Mas aí, justamente nesse momento, o rei chega inesperadamente de novo, só que agora acompanhado de todo o seu secto. E o Hernani é obrigado a escapar imediatamente, porque senão ele seria capturado. Finalmente, chega o dia do casamento de Dona Sol. E faltando uma hora para a cerimônia começar, aparece no castelo do duque o Hernani trajado de peregrino e pedindo por abrigo, o que lhe é logo concedido. E pouco depois, chega o rei exigindo a cabeça de Hernani. Mas por uma questão de honra, que mais uma vez deve ser levada em conta, o duque não pode entregar a Hernani porque, segundo a tradição da época, o hóspede é um ser sagrado. Então, ainda que o rei esteja exigindo a cabeça do Hernani, o duque não pode lhe atender por essa questão de que ele precisa proteger o seu hóspede sagrado. O rei fica super furioso e, já que o duque não permite que ele leve o Hernani, ele vai levar Dona Sol. Aí o duque vai ficar super indignado, inclusive vai dizer que o rei pode levar ele mesmo, mas que não leve Dona Sol. Mas o rei é enfático. Ou Dona Sol ou Hernani. E como o hóspede é sagrado, isso é meio difícil para a gente entender, né? Já pensou o rei preferir salvar a pele de Hernani, a de Dona Sol. Mas aí o que acontece é que quem é levada mesmo é Dona Sol. Depois que o rei vai embora com Dona Sol, agora o duque quer acertar as contas com Hernani porque ele já descobriu tudo que existe entre a Dona Sol e o seu hóspede. E o Hernani percebendo que a postura do duque foi realmente muito honesta para com ele, principalmente, né? Tanto que ele permitiu que levassem Dona Sol, mas que não levassem Hernani. Ele se entrega, ele não reluta. Ele vai dizer que o duque tem nas suas mãos a sua cabeça. Mas antes que Hernani seja eliminado pelo duque, ele pede que, por favor, o duque permita que ele vingue a morte do seu pai e que ele salve Dona Sol das garras do rei. E o duque logo aceita a proposta do Hernani, mas deixa bem claro que após ele cumprir o seu dever, ele será um homem morto. Aqui vai começar o quarto ato do Hernani, que vai tratar dos interesses do Dom Carlos pelo Império da Alemanha. E eu confesso que eu tive muita dificuldade de entender esse quarto ato, porque, assim, ele não traz nenhuma ou quase nenhuma conexão com o terceiro ato. E eu fiquei, assim, tão perdido que eu não conseguia compreender. Eu tive que ler duas vezes esse quarto ato para eu compreender a história. Só no finalzinho do ato é que fica bem claro o que foi que aconteceu ali. E eu devo confessar que foi justamente nesse momento, no final do quarto ato, aí no quinto ato, até o final, que o Victor mais me surpreendeu. É simplesmente, assim, surpreendente a maneira como ele conduz a narrativa para o final aqui, nessa peça. E o final do Hernani é simplesmente arrebatador. Poucas coisas me incomodaram enquanto eu li o Hernani. Talvez algumas lacunas que foram deixadas pelo Victor Hugo ao longo da história. Você percebe bastante que, quando você lê um texto teatral, o poder de fabulação do autor fica um tanto limitado, né? Porque ele se vê restringido a certas convenções que, de certa forma, acabam limitando o poder criativo do autor. Mas isso acaba sendo compensado no ato da encenação. Além disso, outra coisa que me incomodou bastante foi essa falta de conexão entre o terceiro e o quarto ato. Não que eu esteja aqui querendo ousar, criticar a obra do Victor Hugo, né? Não tenho respaldo para isso. Mas eu penso que teria ficado melhor se ele deixasse essa linha que divide o terceiro do quarto ato menos tênue. Finalmente, chegamos ao desfecho do Hernani. E eu devo confessar para vocês, e eu imagino que a maioria dos leitores do Hernani concordaria comigo, que o final desse livro, embora não seja o final mais ansiado, mais desejado, mais idealizado por nós leitores, ainda assim temos que admitir que é um final coerente. Obrigado. Obrigado.